O incêndio foi registrado na manhã desta segunda-feira, por volta das seis horas no pátio da empresa Zancanaro, em Coronel Vivida. O tanque atingido pelo incêndio estava desengatado e não foi possível apurar as causas do fogo que destruiu o equipamento. A assessoria de comunicação do grupo Zancanaro emitiu uma nota informando que os prejuízos foram só materiais. A nota esclarece que o importante foi que nenhum colaborador se feriu no incêndio controlado pela Brigada Interna e também com a presença do corpo de bombeiros que foi acionado. O empresário Fernando Zancanaro está em viagem neste momento e, através da assessoria, disse que todos da equipe ficaram aliviados por ninguém ter se ferido na ocorrência. As causas do incêndio serão objeto de investigações pela direção do grupo.